Inovação e criatividade é o que você vai precisar para encontrar novas formas de atender o seu cliente. E você vai ver algumas delas aqui no Food Connection. Food Connection é o episódio de número 50 começando por aqui. Eu sou Ana Domingos e todos os dias estou trazendo informações, tendências e ideias para toda a cadeia de alimentos e bebidas. Para ficar por dentro de tudo isso, basta se inscrever no nosso canal e ativar as notificações ou também acompanhar os nossos episódios pelas principais plataformas de podcast. Essa iniciativa é do Núcleo de Alimentos e Bebidas da Informa Marketing, que traz as feiras Fispal Food Service, Fispal Tecnologia, Fisa e Tecnocarne. O assunto de hoje é inovação. Quais são as formas que você pode inovar e atender da melhor forma o seu cliente? Seja durante ou depois do Covid-19. E para começar a te trazer uma inspiração de como você pode incrementar o seu atendimento, eu conversei com a Samira, que é a Red Comercial da Dengo. Eles criaram uma forma de atendimento streaming. Então você entra, consegue conversar com o atendente ali ao vivo e fazer as suas compras. Ela comenta e fala um pouquinho mais sobre como que foi a construção desse projeto e os resultados. Vamos conferir. Samira, eu queria que você me falasse um pouquinho sobre esse atendimento ao vivo, esse streaming criado por vocês. É uma iniciativa super inovadora, super nova. É um modelo de atendimento que não existe igual, não existia uma tecnologia já disponível no mercado. A gente teve que desenvolver uma de acordo com o que a gente acreditava. E está sendo um sucesso. Ficou pronta a iniciativa que a gente desenhou há um ano atrás. Super. Ninguém esperava que a gente ia estar nesse nível. Todo mundo fala, mas como vocês conseguiram rodar o projeto em um mês? Não, a gente está há um ano pensando, planejando, desenhando, testando. Fizemos testes em lojas diferentes, voltamos, fizemos de novo. Então foi um projeto super bem pensado. Há bastante tempo. E ficou pronto bem na hora, bem no momento certo. Bem na hora que a gente precisava tanto humanizar o atendimento online. Na hora que a gente mais precisava criar um canal, o Omnichannel, levar a loja para dentro da casa das pessoas. Então acho que veio muito no momento certo. Mas isso é prova de que cada vez mais, quanto mais as pessoas se anteciparem, quanto mais as empresas forem visionárias, se anteciparem a possíveis cenários, mais as chances das coisas darem certo também. Com certeza. Uma incrível coincidência, né? Como que tem sido o resultado dessa ação? Super, super positivo. A gente está tendo cinco vezes mais acessos que a gente esperava. A gente colocou no ar sem nenhuma pretensão. A gente não desenhou nenhuma meta. Ah, a gente vai ter que alavancar este QPI, este indicador. A gente colocou sem nenhuma pretensão. Usando o que a gente tem de melhor, que sempre foi o forte na dengo. O atendimento personalizado, caloroso, empático. Nosso atendimento sempre foi um bate-papo com o cliente. E a gente colocou no ar sem nenhuma pretensão. Falei, olha, sejam vocês. É difícil na frente da câmera. Eu sei. Mas vamos ligar a câmera aí na prateleira. Colocamos as sacolinhas virtuais e sejam vocês mesmos. Vamos ver o que acontece. E aí o retorno foi super positivo. Os clientes que estavam com saudades de ir na loja. A gente tem muito cliente idoso. Que não pode sair de casa. E lembra. Ai, está lá o Alisson, o Camilo. Oi, que saudade. Me mandam não sei o quê. Aí ele vai, empacota, põe na moto, manda para a casa dele. Aqui, estou mandando o seu pedido. Então, é uma forma muito diferente de consumo. Uma forma muito mais humana de vender. E o retorno foi muito melhor do que a gente esperava. Durante a retomada, a gente vai ter que transformar esse atendimento no balcão. Que é tão esperado pelos consumidores. Que é aquele momento gostoso de você bater um papo, experimentar um chocolate, tomar um cafezinho. Como que você vê esse futuro, essa reabertura? Como que isso vai transformar esse atendimento? Ô Ana, ninguém sabe. É muito incerto. Eu acabei de ter uma reunião com a equipe de atendimento agora. Estava com a reunião de todo mundo, de todas as lojas agora. Acabei de sair. E a gente estava falando exatamente sobre isso. A gente já abriu Curitiba. Já abrimos alguns shoppings, né? Que já flexibilizaram aí a quarentena. Curitiba e Brasília. E aí, gente? Como é que está? Como é que está o cliente? Mas a sorte, mais uma vez, não é sorte, né? Mas eu acho que a gente tem uma equipe muito preparada. Nossa equipe é muito engajada, muito bem treinada, muito antes disso. Então, eles estão sabendo lidar. Eles falam, ó Samira, o cliente chega e eu atendo da forma que ele quer. Tem cliente que chega meio neurótico, quer pegar o negócio dele sem encostar em nada, colocar na sacola, ok. Tem cliente que chega super carente, quer ser recebido, quer uma provinha. A gente embala lá no fundo a provinha e tal. A gente atende da forma como o cliente quer ser atendido. Claro que a gente inseriu um milhão de protocolos de práticas que a gente não fazia antes. De tudo, de álcool gel na entrada, tapete, filtro no ar-condicionado, álcool 70 de 5 em 5 minutos e lavar a mão antes de pegar o negócio. 300 mil treinamentos. A gente ficou nesse mês aqui fazendo milhões de treinamentos de rotinas seríssimas, que é a nossa operação bloco cirúrgico. As lojas viraram bloco cirúrgico e a fábrica mais ainda. A gente chega lá e fala, opa, vamos, né, parece que a gente vai fazer uma cirurgia aqui, porque é bizarro a nossa neurose com desinfecção também. Mas eu acho que é isso. Todo mundo vai ter que trabalhar com essa nova realidade. É isso aí. E a gente já acostumou, o pessoal é Curitiba, já tem uma semana, a gente já acostumou. A gente já passa o álcool gel antes, põe a luva, passa depois, passa na máquina de cartão o tempo inteiro. A gente já acostumou. Acostuma, gente. A gente se adapta. É o nosso novo normal, né? É, e não é difícil. É só você estabelecer. A gente fez um checklist de rotinas, treinou e a galera tá super consciente. Tá todo mundo fazendo numa boa. O cliente entende, né? Tem algumas horas que tem máximo de pessoas dentro. O cliente entende se ele tiver que esperar lá fora. Se o cliente tiver mais carente, a gente conversa com máscara. Eu falei, gente, nosso atendimento já tava numa régua muito alta. Não é a hora de cair a régua. Agora que o cara mais precisa de ser atendido com empatia, a gente não pode criar nenhum distanciamento. Dentro das normas, né? Eu também não posso chegar a pé do cara, abraçar. Não, porque a gente abraçava, né? Beijava e tchau. A gente era muito, muito caloroso. Agora não podemos mais. Mas uma conversa, um bate-papo, mesmo de máscara, dá pra fazer. Dá pra ser gentil de máscara e álcool gel. Alguns segmentos desse mercado de alimentação estão sofrendo um pouquinho mais, que é o caso dos bufês. Mas sempre existe uma forma de você conseguir se relacionar com seus clientes, encontrar novos públicos e ainda conseguir manter o seu negócio ativo. E foi o que fez o Sérgio Oliveira, que é do Del Gastronomia, é um bufê a domicílio. Ele reinventou a forma da venda dos pratos e tem conseguido bastante sucesso. Vamos ver como que foi isso e as dicas que ele tem pra passar pra gente. E eu queria já te perguntar como que surgiu essa ideia, né, Sérgio? Vocês são um bufê a domicílio, né? E começaram a fazer essa entrega de kits. Como que surgiu a ideia? Como que tem sido isso? Na verdade, é o seguinte, então, nós fomos um bufê em domicílio há 20 anos de mercado. Tem uma carteira razoável com esses 20 anos, né? Tem um nome no mercado. E o que aconteceu? Em março, todos os nossos acessos foram cancelados, as que tinham, e parou de entrar. E a gente precisava sobreviver, né? Então, a gente começou com o que era com o nosso expertise, o que a gente precisava fazer pra poder sobreviver nessa época, né? Então, como a gente sabe, a gente prepara tudo e leva quase tudo pronto para fazer a festa na casa do cliente, né? Então, a gente falou o que a gente podia adaptar pra poder vender, tipo, fazer tipo esses kits, tá ok? E a gente já tinha mais ou menos uma coisa pronta, da pizza, que a gente já tinha bolado, até pra fazer alguma estratégia de marketing, tá? Mas não, a ideia não era, a princípio, vender, né? Quando nós decidimos, vamos começar a vender. Só que o grande problema é você se mostrar o mercado, você divulgar. Realmente é um trabalho que a gente considera que seria um trabalho de formiguinha, né? Você vai fazendo, vai mostrando, indica pro outro. E tem uma velocidade lenta, vamos dizer, né? Mas uma característica do nosso bufê, como a gente tem vários cardápios diferentes, eu tenho um cardápio de pizza, de massa, de panqueca, tem 30 cardápios diferentes, desde os mais simples até os mais completos, que podem atender casamento, podem atender outras faixas de mercado, né? Então, nós pegamos esses mais características, que é uma pizza, um hambúrguer, que a pessoa pode fazer em casa, e bolamos esses kits e começamos a divulgar, né? Então, o que a gente vê em relação, o diferencial em relação ao mercado, e agora, já tem várias pessoas fazendo isso, já não, tipo assim, tudo se copia nessa vida, né? Quem mexe com hambúrguer, tá fazendo hambúrguer, quem mexe com pizza, tá vendo pizza, né? Eu, pelo que a gente conhece do mercado, nós somos os únicos que tem uma gama bem diversificada do que pode oferecer aos clientes, entendeu? Então, com isso, a gente consegue, por exemplo, um cliente que pede hoje uma pizza, amanhã ele pede um kit de hambúrguer, depois ele pede um kit de outro produto, entendeu? Então, a gente consegue fidelizar o cliente de uma maneira melhor, e o cliente gostando do nosso produto, ele fala, não, por que não pediu agora? Eu vou pedir outro. E pro pessoal que tá assistindo aqui o nosso programa, Sérgio, que também atua aí no segmento de bufês, ou até em outro segmento, né, do nosso mercado, e deseja começar a investir em novas formas de atendimento, né? Assim como você fez, tá tendo um resultado bacana, qual dica que você daria pra ele? A gente precisa pensar diferente do que a gente fez até hoje. Um exemplo, eu tinha várias pessoas que gostariam de comprar os meus produtos antigamente, quando eu fazia festa, ah, você não vende as massas de pizza, você não vende... Eu nunca vendi que eu tinha na mentalidade que podia estragar o meu negócio principal, que eram os eventos, né? E na realidade, com a crise, a gente viu que eu estava errado, a empresa estava errada, eu e minha sócia, a gente pensava que estragar, não, existia um outro negócio que nós não estávamos vendo, entendeu? Então, a crise, muitas vezes, é oportunidade. É lógico que alguns acabam caindo, não tem retorno, outros descem alguns degraus e começam a subir de maneira diferente, entendeu? Então, eu acho que a gente pensar diferente do que nós pensamos até hoje. A gente tem que fazer coisas diferentes, porque o mundo daqui pra frente vai ser diferente. E você, como empreendedor, o que tem feito pra se reinventar nesse momento de crise e conseguir encontrar novas formas de atender o seu cliente? Coloca aqui nos comentários, vai ser um prazer ler a sua experiência e quem sabe você não aparece aqui no nosso programa. Essa semana a gente ainda vai falar um pouquinho mais sobre esse cenário inovador, Então, acompanha os nossos episódios todos os dias aqui a partir das 4 horas da tarde. Amanhã eu volto com muito mais informações e eu espero por você. Até logo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho